Estas caixas distribuídas em todos os supermercados de Pato Branco são da campanha desenvolvida pelo Irdes, Instituto Regional de Desenvolvimento Socio-Econômico e Rotary Club de Pato Branco. Nelas, todos podem contribuir com alimentos e material de limpeza. O presidente do Irdes informa que todo o material será encaminhado para a ação social do município. É muito importante haver a conscientização das pessoas, depositando nos supermercados os donativos ou direcionando as compras via internet, as entregas para a rua Teófilo Augusto Loyola, 256, no bairro São Lugar, que é a assistência social.